É um canal! Criadores de vários estados do Brasil participaram da primeira etapa da Copa Marçavalle. O evento realizado em Jacareí reuniu 90 animais da raça manga larga marchador que foram julgados durante todo o dia. O juiz Carlos Sack comandou a disputa, que é dividida em várias categorias e tem critérios específicos de julgamentos. A gente avalia o gesto de marcha, que é a qualidade da movimentação do animal, a distribuição dos apoios dele. A comodidade, quando a gente monta, o estilo, o rendimento e a regularidade. O gesto de marcha já disse a qualidade da movimentação dos membros do animal. A comodidade, como o nome já diz, o animal tem que ser macio, tem que estar bem adestrado, para você não ter que estar empurrando ele, nem estar brigando com a embocadura. Tem várias coisas envolvidas aí. O estilo, a gente vê o conjunto de frente, ele tem que ser oblíquo ao solo, uma cauda bem caída, bem descida, morta. A movimentação dos membros não pode ser muito desperdiçar, não pode torcer, não pode balançar, perder estabilidade. O rendimento é o tamanho da passada, quanto menos passada o animal der, menos ele vai se cansar. Então a passada ampla é o ideal. E a regularidade, esses quatro itens que eu comentei, se ele não alterar nenhum deles, ele é um cavalo regular. Achei muito bom. Como todas as regiões do Brasil que eu tenho ido, está sempre crescendo. Sempre, embora tenha concurso que o nível não seja tão bom, assim, não tenha, todos os animais não sejam de exceção, mas sempre o campeão reservado, terceiro lugar, sempre os primeiros animais são animais de muita qualidade. Ao final, os campeões reservados participam do grande campeonato. Reservado, campeão dos campeões castrados, animal de número oito, cinco, radar da cabeça branca. Expositor, Orlando Tomás Bonano, jacarei. E o campeão dos campeões, animal de número sete, o oito, dominante do bosque de Imbaúba. Expositor, Adhemar Magon, Campinas. Reservado, campeão dos campeões, animal de número cinco, nove, juramento da boa-fé. Expositor, Adhemar Magon, Campinas. E o campeão dos campeões da primeira etapa da primeira Copa de Marcha, no Clube Macha Vale, animal de número sete, um, do Armando J.B. Dalgar. Expositor, Armando Monzo Neto, Cesário Lange. Reservada, campeã das campeãs, animal de número três, um, eleita a Bela Marcha. Expositor, Armando Monzo Neto, Cesário Lange. E a campeã das campeãs, animal de número cinco, zero, Sarita J.B. Expositor, Carlos Alberto Almeida. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Convidamos para fazer a entrega da premiação, sou José Eduardo de Almeida. O presidente do lucro fez o balanço do evento. É a valorização, principalmente do nosso Mangalaga Marchador no quesito marcha. Hoje está muito valorizado a nível de Brasil, a nível de associação, a nível de criatório nacional do Mangalaga Marchador, as Copas de Marcha. Essa Copa, elas são cinco etapas, finalizando no mês de maio. Essa é a primeira etapa, são cinco etapas, finalizando com o grande campeonato no mês de maio, durante a nossa exposição também do Núcleo Marcha Vale. A grande preocupação da associação, da raça, é mostrar a característica principal da raça, que é a marcha. Esse é o objetivo do Núcleo Marcha Vale, realizando aqui em Jacareí, a primeira etapa da Copa de Marcha Marcha Vale. A festa fecha com o desfile dos campeões. É um canal. É um canal. A festa fecha com o desfile dos campeões.